Olá, um professor de enfermagem do Zimbábue desenvolveu um projeto piloto focado na aplicação do açúcar para cicatrização de feridas. O tratamento se resume a colocar o açúcar no machucado e cobrir com curativo. Os grãos absorvem toda a umidade que permitiria a proliferação de bactéria e sem bactérias a ferida cura mais rápido. O pesquisador conseguiu demonstrar tudo isso usando o açúcar granulado, aquele que você adoça com uma xícara de chá ou café, mas não tem diferença em usar o açúcar à base de cana ou da beterraba. Esse procedimento pode ser crucial, já que parte da população não pode pagar por antibióticos, mas o projeto também é interessante para as pessoas de poder aquisitivo mais alto, uma vez que a ferida infeccionada muitas vezes não corresponde à medicação. O estudo rendeu um prêmio no jornal Off-Wound Care. O Brasil produz duas variedades de maçãs, a Gala e a Fungi. A primeira abriu a temporada de colheita em meados de janeiro e segue até março. Nesta safra, além da expectativa de recuperação do volume, as galas devem ter um tamanho maior, de média a graúda, já que na temporada passada a seca impediu o crescimento mais intenso das frutas. Maçãs maiores são mais valorizadas pelas empresas compradoras, tanto no mercado interno quanto no externo. Para o consumidor, esse cenário pode significar fruta mais em conta e com maior qualidade. Embora o censo comum diga que o alimento cru mantenha mais seus nutrientes, essa máxima não se aplica a todo tipo de vegetal. A cenoura é um dos que oferecem mais vantagens quando passam pelo fogão. Isso acontece porque o beta-caroteno, substância que dá a cor alaranjada, é mais absorvida pelo organismo quando o alimento é cozido ou passa pelo vapor. Outro exemplo é o tomate. Em saladas ou sucos, ele preserva suas vitaminas, mas para usufruir do licopeno, nada melhor do que os molhos. Essa quantidade de pigmento aumenta quando o fruto é submetido ao calor. Ainda não entram na seleção dos que ofertam mais nutrientes quando cozidos, a berinjela, o espinafre e o aspargo. Eu sou Laura Campos e essas foram as notícias do Agro Boletim de hoje. Tchau, tchau!